Você viaja bastante, Edu, passa pelas rodovias do estado, todo o Brasil, sabe aquelas praças enormes de pedágios, com várias cabines? Pois elas podem ficar no passado, porque você vai conhecer agora um novo modelo que começa a ser instalado aqui no Brasil. Viaja com a gente agora porque esse sistema é todo automatizado e pode trazer mais fluidez no trânsito e agilidade pra nós motoristas. Sem fila de carros, sem cabines e sem cancelas. Deve ser assim o pedágio do futuro. Facilita, porque ainda mais agora, que nem desce pra praia, né, de quilota, assim, faz um trânsito por causa do pedágio. Acho que seria de muito bom grado pra nós motoristas, né, chegar antes nos nossos destinos e ter mais agilidade. O novo sistema de pedágio sem cancela é chamado de Free Flow, fluxo livre em português. Ele se parece com as estruturas metálicas de radar, mas os sensores captam a passagem dos veículos pra cobrança da taxa. Quem usa a tag, o adesivo colado no para-brisa, recebe a conta no boleto. Pra quem não tem o dispositivo, o registro é pela placa. As passagens poderão ser pagas em até 15 dias após a realização da passagem, utilizando um site ou um aplicativo criado pela concessionária, e o pagamento poderá ser feito por cartão de crédito ou Pix. O importante é que, após o período máximo de 15 dias, as passagens que não forem pagas serão caracterizadas como evasão de pedágio serão encaminhadas pra multa pelos órgãos de fiscalização. Tecnologia que pode facilitar a vida do motorista na estrada. Se todo mundo puder passar sem concessionamento, fica melhor pra todo mundo, né? Tem questão de pagamento hoje em dia, né? Tem muito pedágio que não aceita cartão, é em dinheiro vivo e hoje é tudo eletrônico. O sistema é ótimo, porque o veículo não precisa mais parar na rodovia, ele segue direto, é mais seguro, é mais rápido, é menos poluente, tem uma série de vantagens, tem menos acidente também. O teste vai ser feito na rodovia Rio Santos, a BR-101, e deve entrar em operação a partir de março. É a primeira vez que esse sistema de cobrança eletrônica de pedágio é usado no Brasil. Com o resultado da experiência, a tecnologia pode ser instalada em outras rodovias de diferentes concessionárias pelo país. O pedágio está sendo instalado em Itaguaí, Mangaratiba e Paraty. Nos locais dessas estruturas haverá uma ampla sinalização com placas e pinturas no asfalto, de modo que serão locais com bastante visibilidade, bastante identificação, pra que os motoristas reconheçam que ali é um ponto de cobrança. O novo sistema prevê descontos progressivos que podem chegar a 70%. Quanto mais o motorista passa pelo trecho, mais barato paga em cada taxa. Apesar de muitas vantagens, o especialista em mobilidade acredita que o sistema pode impactar na arrecadação do pedágio por causa de veículos irregulares que circulam pelas estradas. Hoje paga o pedágio, porque tem a cancela, não tem como fazer. Na cancela ou ele paga ou ele não passa. E como não vai ter cancela, ele vai passar e não vai pagar nada. Isso vai gerar perda de receita para as concessionárias que vão exigir essa compensação do poder concedente e quem vai pagar então é a sociedade.